Eu venho do sertão, sou do interior Onde tudo é mais bonito, e é feito com amor Eu tenho uma casinha, que é pra gente morar Eu tenho até uma rede, que é pra gente balançar Tem um fogão, uma lenha, pra gente cozinhar Pega peixe no riá, e depois se banhar Essa minha rotina, o sertão é meu lugar E no final do dia, o cor do sol admirar Eu sou feliz demais, aqui no meu sertão Aqui eu tenho paz, aqui acalmo esse meu coração Final de semana, cê é o meu cavalo Eu vou pra zaguejada, correr atrás do gado Tem forró, tem filé bonita Aqui no sertão, vem que é minha vida Eu venho do sertão, sou do interior Onde tudo é muito simples e é feito com amor Eu tenho uma casinha que é pra gente morar Eu tenho até uma rede pra gente balançar Tem um fogão além pra gente cozinhar Pega peixe no riacho e depois se banhar Essa é minha rotina, o sertão é meu lugar E no final do dia, o cor do sol admirar E eu sou feliz demais Aqui, nesse meu sertão Só que eu tenho paz Aqui acalmo no meu coração Final de semana, pego meu cavalo Eu vou pras vaquejadas, correr atrás de um gado Que tem forró Sempre é bonita Sempre o sertão Sempre é minha vida Vem pra você Vem pra Sabe Show E aí E aí